Hoje vamos falar sobre o uso de máscaras. Em Sergipe, nós temos uma legislação local que obriga o uso de máscaras, tanto em ruas, em vias públicas, como nos estabelecimentos. Então, quando você sair de casa, você deverá usar a sua máscara. Do contrário, você pode responder criminalmente. Nós temos que usar a máscara para nos proteger, proteger nossa família e proteger os nossos amigos. Vamos dar um recado da Polícia Civil. A Polícia Civil não só combate a vida perdida por homicídio, mas nós combatemos também a vida que se perde pela pandemia. Então, vamos colaborar e usar as máscaras.